Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei as diferenças entre um método mais detalhado e um método mais rápido para realizar divisão. Se você gosta dos nossos vídeos aqui, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu vou começar exibindo aqui um método mais detalhado para fazer a divisão. Eu gosto de utilizar esse método com as pessoas que estão aprendendo, porque muita gente, mas muita gente mesmo, tem dificuldade com divisão. Aí o que acontece? Quando o professor já explica logo de início o método mais rápido, muita gente se perde, muita gente fica sem aprender. Então, eu gosto de começar ensinando o método mais detalhado. No método mais detalhado, eu gosto de colocar do lado a tabuada de multiplicar do divisor. Nessa divisão aqui, 161 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais, e 8 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 8 partes iguais. É bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor para realizar a divisão com tranquilidade. Se tu ainda não tem de cor a tabuada de multiplicar do divisor, essa é uma excelente oportunidade para que você escreva mais uma vez a tabuada de multiplicar do divisor para que você treine, ok? Então, vamos lá! Professor, eu tenho dificuldade para memorizar a tabuada. O que eu faço? Treine! Treine bastante e você vai conseguir memorizar. Eu sei de cor porque eu treino todos os dias. Se eu parar de treinar, eu começo a esquecer. O ser humano é assim. A gente só lembra o que a gente usa. Então, use constantemente, treine bastante e você vai memorizar. Parou de treinar, começou a esquecer. O ser humano é assim. Então, vamos em frente. A gente começa olhando para o primeiro algarismo aqui. Como 1 é menor do que 8, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se 16. Aí, a gente faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 16 sem passar? Veja que 2 vezes 8 é igual a 16. Beleza, pode dar igual, só não pode passar. Eu escrevo 2 bem aqui. 2 vezes 8 é 16. Aqui está. Aí, a gente faz uma continha de menos. 16 menos 16 é igual a zero. Após uma subtração, a gente sempre baixa o algarismo que vem em seguida. Neste caso, é este 1 bem aqui. Aí, a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 1 sem passar? Veja que 1 vezes 8 dá 8 que já passa de 1. Então, o número procurado é o 0. Eu vou escrever o 0 bem aqui. 0 vezes 8 é 0. Aqui está. E eu faço uma continha de menos. 1 menos 0 é igual a 1. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não temos algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 161 por 8, o quociente inteiro é 20 e o resto é 1. Por exemplo, se você quiser dividir 161 livros igualmente entre 8 escolas, cada escola recebe 20 livros e há uma sobra de 1 livro, pois 1 livro não pode ser dividido igualmente entre 8 escolas. Agora, se você estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão, aí você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o 0. Formou-se aqui o 10. Aí a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 10 sem passar? Veja que 2 vezes 8 dá 16 que já passa. Então, o número procurado é o 1. Eu vou escrever 1 bem aqui. 1 vezes 8 é 8. Aqui está. Aí eu faço uma subtração. 10 menos 8 é igual a 2. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Não temos algarismos visíveis para baixar. A gente já colocou a vírgula. Então, a gente baixa o 0. Formou-se aqui o 20. Aí a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 20 sem passar? Veja que 3 vezes 8 dá 24 que passa. Então, o número procurado é o 2. 2 vezes 8 é apenas 16. Eu escrevo 2 bem aqui no quociente. 2 vezes 8 é 16. Aqui está. E eu faço uma continha de menos. 20 menos 16 é 4. Até porque 16 mais 4 é 20. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Não temos algarismos visíveis para baixar? A gente baixa o 0. Aí a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 40 sem passar? Veja que 5 vezes 8 dá igual a 40. Beleza. Pode dar igual, só não pode passar. Eu escrevo 5 no quociente. 5 vezes 8 é igual a 40. Aqui está. Aí a gente faz uma subtração. 40 menos 40 é igual a 0. E acabou. Não sobrou nada. Então, a gente pode até dizer que o quociente exato da divisão de 161 por 8 é igual a 20,125. Quanto é 161 dividido por 8? A resposta é 20,125. Beleza. Talvez você ache esse método mais demorado. E é mesmo. Porque nesse método a gente exibe uma quantidade maior de detalhes. E na minha opinião, isso serve para ajudar as pessoas a entender melhor o algoritmo. Vamos agora fazer da maneira mais rápida. Na maneira mais rápida, a gente nem coloca a tabuada do lado, não. A gente já assume que a pessoa tem a tabuada de cor na cabeça. Então, isso já é um passo adiante. Você não precisa colocar a tabuada do lado. Vai só aqui, na memória. Então, vamos em frente. A gente começa olhando para 1. 1 é menor do que 8, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se 16. 16 dividido por 8 é igual a 2. 2 vezes 8 é 16. 16 para 16, falta nada. 0. Baixamos o algarismo que vem em seguida. Como 1 é menor do que 8, você coloca um 0 no quociente e baixa o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar, coloca a vírgula e baixa o 0. Formou-se 10. 10 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8 é 8. E 8 para 10 é 2. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o 0. Formou-se o 20. 20 dividido por 8 é 2. 2 vezes 8 é 16. 16 para 20, falta 4. Aqui está. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o 0. Formou-se 40. 40 dividido por 8 é igual a 5. Até porque 5 vezes 8 é 40. 40 para 40 não falta nada. 0. Acabou. Então você está observando aqui o mesmo resultado, com uma quantidade menor de passos. Mas, na verdade, todos esses passos estão ali. Apenas as subtrações não estão escritas. Então a gente coloca apenas o resultado das subtrações. Esse método foi o primeiro método que eu aprendi. E por muito tempo eu ensinei as pessoas a fazerem assim. Mas eu vi que quem tinha dificuldade para realizar a divisão, com esse método aqui sofria muito. E veja só, muita gente, mas muita gente mesmo, esquece esse 0 bem aqui quando usam esse método. Muita gente. Agora, com esse método aqui, eu já fiz o teste com os meus alunos. E a maioria não esquece o 0. Porque toda vida que baixa um algarismo faz a perguntinha. Então nisso de fazer a perguntinha, a pessoa não esquece. Porque nesse momento ela vai dizer aqui, qual número que vezes 8 dá perto de 1 sem passar? Uma vez 8 já passa, então o número é o 0. Ela vai colocar o 0 porque ela está acostumada a que baixou um algarismo, tem que fazer a perguntinha. Aqui essa regra funciona um pouquinho diferente. Quando você baixa um algarismo e o número formado é menor que o divisor, você coloca o 0 e baixa o algarismo que vem em seguida. Para mim é fácil. Para você é fácil também? Beleza, mas para muita gente é difícil e eu vou dizer mais. Muita gente esquece esse 0 justamente por causa disso. Ok? Eu espero que você seja capaz de fazer tanto com o método mais detalhado como com o método mais rápido. Eu mesmo, eu mesmo, sendo professor de matemática, eu prefiro fazer o método mais detalhado até quando eu vou fazer as contas. Porque eu sei que a gente pode se enganar, a gente pode se confundir. Aqui eu me sinto mais confortável. Porque mesmo que demore um pouquinho assim mais, a tabuada eu já sei de cor, eu não preciso colocar. Então o que pode demorar um pouco mais seria escrever as subtrações, mas para mim eu faço isso muito rápido. Eu prefiro usar esse método aqui e garantir que eu vou obter o resultado correto do que usar esse método aqui. Embora seja mais rápido, você pode se confundir e esquecer algum algarismo, esquecer alguma coisinha. Deixe aí um seu comentário dizendo qual método você prefere. O mais detalhado ou o mais rápido? Se você quiser continuar praticando, divida 201.631 por 4. Qual é o quociente inteiro e o resto? Qual é o quociente exato dessa divisão? Você poderia realizar essa divisão usando um desses métodos e deixar um comentário aí com a resposta que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho